E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao oitavo episódio do Vamos Jogar Perfect Dark para Nintendo 64 aqui na Elite Clássicos. Meu nome é Owen Glendower e nós vamos para a área 51 Resgate. Dificuldade Perfect de agente, o código é em 759, o background continua o mesmo, o Carrington está nos falando. Você precisa cobrir nossas trilhas e resgatar nosso amigo tão rápido quanto você puder. Um disfarce... Mano, hoje não está um bom dia para gravar. Tem fogos, carro de som, mas... Eu estou empolgado, eu gostaria de tentar fazer essa missão, porque essa missão não é difícil, mas ela é longa. Então, bora lá. Um disfarce vai te ajudar, mas não vai durar para sempre, então faça bom uso dele. Destrua seus registros e tenha certeza de que não há mais sobreviventes, que nós não saibamos. O tempo está pressionando, então se apresse. Qualquer informação que a área 51 tenha sobre a tecnologia dos destroços, os objetos devem ser eliminados do seu banco de dados. O banco de dados principal, o terminal, está mantido trancado em uma sala no topo de um corredor principal. Instale um vírus usando o data tap-link, então destrua o terminal em si. Se o vírus for carregado em outros terminais, ele pode produzir efeitos que ajudam, efeitos desejáveis. Só tem dois efeitos, um apaga a luz, o outro abre a porta. No caso, dá. Só abre a porta, que você preferiu. Localize evidência da conspiração. O relatório de Jonathan fez referência a um compartimento de depósito de tecidos, onde amostras orgânicas são armazenadas em temperaturas extremamente baixas. Ele acredita que pode ser usado para congelar criogenicamente corpos, antes de cirurgia ou dissecção. Encontre essa área e confirme a morte de mais um dos três passageiros da aeronave. Obtém e use o disfarce de um laboratório de tech, de um técnico de laboratório. Contra um disfarce. Uma vez que você tiver, vá rápido, porque o seu roubo não vai passar despercebido por muito tempo. Ganhe acesso ao laboratório de autópsia. Uma autópsia de prematura irá logo tomar lugar em um dos laboratórios de segurança. Ele estará trancado para aqueles que não tiver nível de segurança suficiente. Então pegue um cartão com o nível apropriado para entrar. Nem todos os cartões vão funcionar. E podem haver guardas na porta também. Eu odeio os palmeirenses. Eu odeio eles agora. Normalmente meu ódio está reservado aos corintianos, porque eles que mais soltam fogos. Mas agora são os palmeirenses. Eu odeio eles. Resgate o sobrevivente da queda. Uma vez que você estiver no laboratório, você vai ter que entrar na câmera de autópsia antes que algum prejuízo, algum dano, venha ao espécie. Os cientistas vão tentar matá-los se pensarem que ele está vivo, ou vão tentar danificá-los se pensarem que é um cadáver. Assim que eles virem em você. Ainda assim, velocidade é vital. São seus cinco objetivos. E seu código em 759. Dá para fazer de uma vez só. Vamos tentar. Essa caixa não é disponível para você, é uma caixa de caixa de caixa, como marcada no quarto, além das caixas. Ela pode ser destruída com explosivos. Não parece que é um problema para mim. Onde estão essas explosivos? Nessa caixa. Essa caixa você não precisa dela. É o maior inferno de todo mundo, mas você não precisa dela. Certo. Por favor, as caixas estão escravando com guardas. Pode ir contra a sua natureza, mas tenta se esclarecer em vez de se esclarecer tudo. Certamente. Algumas outras peças de sabedoria? Essa caixa? Sim. Ela realmente não gosta de ser feita. Você só coloca o primeiro e reporte-o para pagar a segurança. Era esse o intuito, né? Mas... Assim, se eu espero a cena, vem todo mundo. Não tem jeito. O que fazer? Aqui para você que está fazendo a fase... Tem coisinhas legais. Tem uma segunda Falcon com silenciador. É bacana porque você vai usar bastante essa arma. Então... Deixa eu ver esse cano de raio-x. Esse cano de raio-x é bom para momentos assim, saca? Que você precisa ver o que tem em cima da plataforma. Se tem um inimigo ou não. E a Falcon 2 precisa... E 16 tiros à sua disposição. Eu acho ela ótima. Eu sempre pego aquela Falcon porque... Poxa. Acaba ajudando para caramba. Tem um guardinha aqui. Dá para matar. Curti. Gostei. Foi limpo. Fatio passou, Fatio passou. Foi bem limpo. Beleza. O que você vai fazer? Ah, Owen. Você não trouxe a caixa, sim. Porque eu não preciso dela. Eu só preciso de uma Dragon. Peguei a Dragon. Beleza. Explodi a parede. Tá. O carinha não estava ali. Então eu vou por aqui mesmo. Coçando a bunda, cara. Vai dar soco não, velho. Tente não tomar um tiro dessa arminha. Né? Que é uma arma de tranquilizante. Você fica meio grog. Por um tempo. Não é para sempre, mas é por um tempo. Deixa eu ver. Ah, meu alien está aqui. Scanner, target, aquarde. Objetivo 2 concluído. Eu queria Super Dragon. Eita. Eita. Saco. Sério que eu estava tão sem munição assim, cara? Para você ter que recarregar no meio do caminho, Joana. O problema dessa fase é seu HP. Né? Ah, e outra coisa. Segunda função da Super Dragon é uma granadeira. Né? Ela agrada muita gente. Me agrada bastante. Normalmente tem dois carinhas nessa parte. E é esse aqui que você precisa usar o Datap Link. O problema é que eu não posso passar muito. Tá. Consegui colocar o vírus. Agora é só tomar cuidado com os soldados que provavelmente vão chegar daqui. Tem muito guarda, cara. Muito, muito guarda. Ok. Tem mais um aqui. Esse é o terminal. Isso não é seguro de fazer nessas portas, tá? Já avisando. Não é nem um pouco seguro. Beleza. Passei. Estou com um tempo bom. Como é que... É, meu HP tá bom. Também ainda. Hum, droga. A granadeira é boa pra... Pra esse combate. De longa distância. Ok. Matou todo mundo. Segue a vida. Vem pra cá, pra cá. Mano. Eu odeio os palmeirenses agora. Ali tem queijo. Né? Que... Uma coisa que eu nunca mencionei, mas Perfect Dark, ele tem, tipo... Ao invés de easter egg, é tipo easter cheese. Né? Pode matar esse cara, não tem problema. Só preciso do disfarce do laboratório. O problema sempre é achar onde tá, né, cara? Desarmar. Não tem muito tempo. Deixa eu ver... Eu já estou vestida com disfarce? Pronto. Disfarcei. Abre. Agora corre, amigão. Você tem um strafe pra isso. Pra correr. Deixa a galera daqui, tipo... Tá atrás de você. Vaza. É pra cá. Vamos pro aqui nessa porta. Oi, como é você? É, tudo bem. Pronto. Ok, abriu essa porta. Pode pegar sua Super Dragon, cara. Pode pegar a Super Dragon, que você vai precisar. Pegou o card. Beleza, agora é só ir pra sala de autópsia. Tem uns guardas aqui, atrás dessas cortiças. É bom você dar uma olhada e tal. Porque... Não vacila não, cara. Na boa. Não vacila. Essa porta tá... Ué, mas eu peguei o keycard. Ai, mano. Eu não peguei o keycard. Vamos lá. Eu tenho dois minutos ainda. Quer dizer... 1,59. Vamos ver se ainda dá tempo. Pronto. Peguei o keycard. Acabou. Atua é médico 2. Eu tava estranhando no... Não vim mais guarda. Eu sabia que eles brotavam. Ué, cadê os guardas? É, mas vamos ver. É 7,59. Vamos ver se eu ainda tenho um tempinho. Isso da brincadeira ficar pesado. Cara, o problema da granadeira sempre vai ser esse. Você não precisa matar todo mundo, tá? Eu só tô matando pra... Não tô matando pelas costas. O CS pra ter aquele radinho. Pronto. Peguei. Fiquei como eu odiava aquele radinho do CS. Pronto. Objetivo 5 concluído. 7 minutos. É. Apesar da besteirinha que eu fiz. Ainda deu tempo. Ainda deu tempo. Não me faça falar de novo, doutor. E feche o laser. Não me faça falar de novo, doutor. Yeah. Play as Elvis. X-Ray Scanner. Elvis é esse alienigenazinho. O X-Ray Scanner é o shit que você ganha pra fase. Você tem um gadget pra usar. E o Play as Elvis. Bom, eu vou mostrar. Não é lá uma coisa que eu goste muito de fazer, mas eu vou mostrar. Fun. Play as Elvis. Weapons. X-Ray Scanner. O problema que você tem é que não há jeito de se descargar na área de pesquisa. O único jeito disponível é que você tem uma área de pesquisa em uma área de pesquisa. E o que é? É muito bizarro. Pode ser destruído com explosivos. Não parece que o problema é, né? Onde estão esses explosivos? Ai, sério. Pronto, eu virei um alienígena cabeçudo e baixinho. Eita, é realmente um problema você ser um alienígena cabeçudo e baixinho. Por quê? Porque a hitbox da sua cabeça é bem maior. E eu não tô zoando. O headshot é muito mais fácil de dar nesses inimigos. Eu digo isso porque existe um... Um modo que é o Combat Simulator. Sim, você ainda pode se abaixar sendo um alienígena cabeçudo e já baixinho. Aí você não é baixinho o suficiente. Tem que ser mais cabeçudo. Por que você fez uma voz de chinês, estereotípica e racista? Eu não sei. É uma boa pergunta. Não é? Puxou o alienígena. Vai buscar flango. Owen, o que você tá fazendo? Eu não sei, cara. Mas enfim, você é um alienígena cabeçudo e baixinho e tem o escaneiro de raio-x. Não que isso ajude muita coisa, né? Mas... É... 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 É aquele típico código que você tá se perguntando. Por quê? Bom, enfim, pessoal. Essa foi a área 51 Resgate. A próxima vai ser a área 51 Escape. Dá pra fazer Imperfect Agente em Agente. Agente é o código. Em 3 minutos e 50. Se eu não me lembro, deixa eu até dar uma olhada. É punk essa... 3 minutos e 50. Nossa. Eu lembro que no meu arquivo, no Nintendo 64, o menor tempo que eu consegui fazer foi 3 minutos e 47. E olha que eu gostava de fazer essa fase. Então... Vocês têm uma noção de quão puxado vai ser. Bom, espero que tenham gostado. Fico por aqui. Até o próximo episódio do Perfect Dark. Falou, gente. Fui! Fui!